Tudo nessa vida tem seu tempo Eu tirei a sorte grande Tudo que eu quis bem aqui é o meu alcance Jogando jogo eu não sou principiante Tudo que eu conquistei foi sendo confiante Eu já sei o que é que estão dizendo por aí Que os maluqueiros são a bola da vez Eu sei, é tudo nosso e aqui não tem miséria O time joga pra ganhar e já era Original e realista, treinado na malícia Sai da minha frente, quem não serve eu tô na pista Tô mutuando, olhando, observando Evoluindo, aprendendo, caindo e levantando Sem mais o que quero, corra atrás Aprendi que eu vou malando, sempre busca sua paz O universo é como o Lima, a vida vai te ensinar Você atrai tudo aquilo que você pensar Tem que saber interagir, as armadilhas tão aí É só saber como chegar, saber como sair Dê valor pra quem te trata com respeito Ter humildade é a chave do conceito Experiência se adquire com o tempo Eu deixo um salve por aqui pros verdadeiros guerreiros Que a nossa parte nunca pare na metade Eu aprendi assim, sujeito homem de verdade Nunca pense em desistir Mil castelos já vivi, eu sei Não falhei nas minhas missões Eu sempre tive meus motivos pra seguir Leve a fé com você Deixe o coração falar Você sabe o que fazer Vai, conquista o mundo Nunca pense em desistir Mil castelos já vivi, eu sei Não falhei nas minhas missões Eu sempre tive meus motivos pra seguir Leve a fé com você Deixe o coração falar Você sabe o que fazer Vai, conquista o mundo Foi preciso lidar com seu desprezo Controlar meus desejos Entender que tudo nessa vida tem seu tempo E que o mundo não conspira contra nada É que eu vivo na corrida com a mente atormentada Tô nessas uma cara O tempo me avisou O espelho me mostrou que o que foi e quem foi já passou Novo dia, passa um recomeço Reconheça seus erros Lembre-se, o passado já foi tenso Eu também reconheço Que aprendi a fugir das garras do mal Paguei por aí, coisa e tal Finado neguinho Queria mudar seu final Num filme que eu vi Voltava no tempo, mil grau Natural que ajuventou De pensa em ser imortal Mas nessas quem se ilude Geralmente acaba mal E nos vecos onde eu vim Sem grana e sem fatura Perdeu de coração O som da viatura O mal é quem assola Consola, recruta Quem pode ajudar? Nego, só de fituto Eu disse que foi tenso Passado cabuloso Do horizonte cinzento Sou mais um vitorioso E hoje eu pago em dobro Pra poder ajudar Em malandro, eu tô no jogo Disposto a ganhar Entender o que eu pago em dobro Pra poder ajudar Em malandro, eu tô no jogo Disposto a ganhar Nunca pensei em desistir Nunca pense em desistir Pra seguir Leve a fé com você Deixe o coração falar Você sabe o que fazer Vai, conquista o mundo E vem, faz Vai, conquista o mundo E vem, faz Vai, conquista o mundo E vem, faz Leve a fé com você Dois e sem olhar pra trás Você sabe o que fazer Vai, conquista o mundo E vem, faz Vai, conquista o mundo Esperança, fé, coragem No povo fazendo história Sou filha de rua Vendendo parraco Eu faço aquilo que é No ver, no espaço É num jogo embaçado Não vivo de falar Que se vive de fazer Eles perguntam pra mim Eu pergunto pra você Quem é normal Nesse mundo de louco? Quem é normal Nesse mundo de louco? Quem é normal Nesse mundo de louco? Quem é normal Ninho? E вот E aí Tchau, tchau.